O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, realizou no fim de semana a nova eleição da Prefeitura de Divisa Alegre, no Vale do Jequitinhonha. A Demi Alves e o vice-Manuel Souza, ambos do PP, vão comandar a cidade até dezembro de 2024. Fantônio Pesce está chegando aqui com detalhes dessa eleição, chamada na lei de eleição extemporânea, né Fantônio? É, Nicolás, e essa parece que vai valer, viu? Por que a gente disse que essa vai valer? Porque há um histórico de eleições canceladas na cidade de Divisa Alegre, mas parece que essa deu certo. Vamos aos dados. Os eleitores compareceram, o Ademir Alves, esse que aparece aí à direita no vídeo com a camisa social, e o seu vice, o Manuel Souza, ambos do Partido Progressista, do PP, receberam 2.240 votos, 72,33% dos votos válidos. O novo prefeito, conforme você disse, vai comandar o município até 2024. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, tiveram nas urnas 3.290 eleitores, o que representa 61,99% dos eleitores, uma abstenção em torno de 38,1% do eleitorado. Foram registrados ainda 81 votos brancos, 112 nulos, e a votação ocorreu tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum registro de ocorrências nas 14 sessões eleitorais. Não houve registro sequer de uma ocorrência policial na cidade de Divisa Alegre. E quem não votou de comédia, essas pessoas que não compareceram às urnas, tem até 60 dias para justificar. Isso pode ser feito no próprio celular, as pessoas podem justificar para não ficarem na de plente com a justiça eleitoral, e aí ter problemas para participar de alguns eventos, ou até mesmo viajar para o exterior. Lembrando que as eleições de Divisa Alegre, em 2020, foram várias candidaturas que foram registradas, chapas que foram registradas em forma irregular, e tiveram impugnação por parte do Tribunal Regional Eleitoral, com recursos. Até que ficou marcada essa eleição que aconteceu no final de semana, a gente vem acompanhando toda essa tramitação, e agora vamos torcer para que realmente o Ademir possa cumprir o seu mandato até o ano que vem. Lembrando que até então o município de Divisa Alegre estava sendo coordenado, sendo administrado pelo presidente da Câmara, e agora sim, os poderes voltarão aos seus devidos lugares, para que a cidade de Divisa Alegre possa ter paz e tranquilidade. Nicomédias, e aí, parabéns ao prefeito eleito, e conforme você diz, né, vida longa e próspera à administração pública de Divisa Alegre, Nicomédias. Laís, viva Divisa Alegre, né, vida longa, prosperidade, uma excelente gestão ao prefeito e o vice que assume, né, a partir de agora, viva Divisa Alegre, em breve a gente vai estar junto por lá, né, Fão Antônio, acompanhando a evolução da cidade. Eu torço para que tudo dê certo, eu torço assim, e quem decide é a população, é a maioria, vai lá e vota, 50% mais um, está eleito. É assim que funciona. Ah, mas o meu partido perdeu, então você trabalha aí na próxima, você tentar. Aí fica essa incessante saco em rede social, eu não sou desse time, eu não sou assim. Obrigado, viu, Fão Antônio, tamo junto. Ah, eu torço para todo mundo dar certo no mundo, é, fazer o quê? Meu pai me ensinou assim, e eu acredito num ser humano, viu, é. Tá, 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 tá.